com a palavra a deputada professora Marli para nas funções de segunda secretária proceder a leitura da ata da reunião anterior Obrigado. Obrigado. Ata da 16ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura em 15 de março de 2023 Presidência das deputadas, delegada Sheila e Beatriz Serqueira Às 14 horas e 12 minutos, havendo número regimental, a presidente declara aberta a reunião Comparecem... É aberta a reunião Agora é aqui A deputada Ione Pinheiro, segunda secretária Procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada em restrições A deputada Macaé Evaristo, primeira secretária Lê a correspondência constante do ofício número 1, 2023 Encaminhando o requerimento número 549, 2023 Do presidente do Tribunal da Justiça e dos ofícios Isto posto, a presidência passa a receber proposições A conceder palavras aos oradores inscritos para o grande expediente Quando lhe são encaminhados projetos de resolução número 4, 5, 7, 2023 Projeto de lei, número 228, 244, 246, 253, 255, 257, 259, 264, 2023 Os requerimentos de números 225, 226, 232, 233, 236, 239, 241, 243, 244, 249, 266, 267, 276, 545, 549, 552, 2023 E comunicações das comissões De esporte da pessoa com deficiência de transporte e meio ambiente Do deputado Tito Torres Proferem discursos os deputados Arnaldo Silva, Adriano Alvarenga E as deputadas delegadas Sheila, Macaé Evaristo e Beatriz Serqueira Esgotado o prazo destinado a esta parte E a segunda parte da reunião Em sua primeira fase Momento que a presidente profere decisão Determinada a anexação do projeto de lei de número 115, 2023 Ao projeto de lei Número 9, 2023 Por guardar a semelhança entre si Informa o plenário que foi aprovado Nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno O requerimento de número 552, 2023 Da ciência e das comunicações Hoje apresentadas pelas comissões de esporte Da pessoa com deficiência de transporte e meio ambiente E defere cada um por sua vez Os requerimentos Número 225, 226, 266, 267, 232, 233, 236, 239 241, 243, 244, 249, 276, 549, 2023 Esse contido do ofício número 1 O presidente do tribunal da justiça Profere a decisão informando que o projeto de lei 2348, 2020 Passa a tramitar Tendo em vista seu desarquivamento E encaminha as comissões de justiça Esporte de agropecuária para aparecer A seguir a presidência verifica De plano a inexistência de coro Para a continuação dos trabalhos E encerra a reunião Convocando os deputados e deputadas Para a extraordinária manhã Dia 16 às 9 horas E para o especial também de amanhã Às 20 horas Os termos dos editais convocados De convocação Bem como para a ordinária da mesma data Às 14 horas Com a ordem do dia a ser publicada Levanta-se a reunião Em discussão à ata Não havendo quem sobre ela se manifeste Dou por aprovada Nos termos do edital de convocação A presidência passa a segunda parte da reunião Com a discussão e votação De matéria constante na pauta Não havendo matéria a ser apreciada Na primeira fase A presidência passa a segunda fase Da segunda parte da reunião Com discussão e votação de matéria constante Na pauta Essa presidência pede Aviso às deputadas Senhores deputados Que nós vamos iniciar nesse momento O processo de votação Discussão em turno único Do projeto de resolução Número 7 de 2023 Da mesa da Assembleia Que concede licença Ao vice-governador do Estado Para se ausentar do país Em discussão O projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação O projeto Os deputados votam Em turno único Um projeto Da mesa da Assembleia Já que o governador Encaminhou ao parlamento Um pedido Para que o vice-governador Matheus Simões Se ausente do país O período é superior A 15 dias Entre os dias Às 7 e 23 de março É uma viagem oficial À China E depois entre 23 de abril E 8 de maio Para uma viagem particular Ao exterior Está prevista Na constituição do Estado Que é uma matéria De competência privativa Da Assembleia E tem que ser formalizada Por meio deste projeto De resolução Para que haja Essa concessão De licença ao vice-governador Para estar fora do país A presidência reitera A presidência reitera A necessidade Da votação Das deputadas e deputadas Porque nós estamos hoje Com o quórum apertado A presidência reitera A presidência vai proceder A segunda chamada De votação Em votação Estão presentes Aqui no plenário De acordo com o painel eletrônico 44 deputados Por isso o presidente Pediu a atenção Para que os parlamentares Se atentem A votação Marquem Aqui Para que possa Atingir o quórum Necessário Mas já atingiu Nessa primeira votação Eles portanto Tem que fazer Uma segunda chamada Os deputados Tem Deputados em comissões Também E eles estão chegando Aqui Para fazer a votação Nesta manhã De quinta-feira E eles estão chegando Votaram sim Trinta e sete Senhoras e senhores deputados Mas a presença Da deputada Ludi Falcão E deste presidente Está aprovado O projeto Essa presidência Suspente por alguns Minutos Esta reunião Gente Gente Opina pela aprovação Do projeto Com a emenda Número 1 Que apresenta Ao vencido Em primeiro turno Em discussão O projeto Não há oradores Escritos Encerra-se A discussão Em votação Projeto Salvo Os deputados Agora estão Analisando Um projeto Do deputado Gil Pereira Que cria Uma campanha Permanente De incentivo A redução Do consumo De água O que está Sendo votado Agora É o substitutivo Número 2 Da comissão De minas e Energia E ele acrescenta Um artigo A uma lei De 2019 Para criar Esta semana Estadual De conscientização A ideia É estimular A redução Do consumo De água Pela população E para isso O Estado Poderá adotar Certas medidas Principalmente Durante a semana Criada pela lei Entre as propostas Estão a realização De campanhas Publicitárias Sobre o consumo Consciente da água A inclusão De atividades Educativas E informativas Na rede pública De ensino Tanto a rede Municipal Também A presidência Vai proceder A segunda chamada De votação Em votação E durante Este projeto Também Está sendo analisado Uma Vai ser analisada Uma emenda Que a gente vai falar Dela daqui um pouquinho E agora a gente pode ver O plenário Bem mais cheio Os deputados Que estavam Nas comissões Vieram para cá Suspenderam as atividades Nas comissões Para fazer o quórum Aqui no plenário Sendo que para esses projetos De lei ordinários A gente precisa De 39 votantes Por alguma razão Não tenha conseguido Registrar o voto No terminal eletrônico Ou nesse sítio Alterá-lo Deve anunciar Seu voto Nos microfones Logo após o termo Da votação De cada proposição Votaram sim 45 senhoras Senhores deputados Não houve voto Não ou em branco Portanto está aprovado O projeto Salvo emenda Em votação Emenda número 1 Com parecer pela aprovação Em votação A gente vê agora A votação De uma emenda Que foi apresentada Durante a tramitação Do projeto Pela comissão De Minas e Energia E esta emenda Ela prorroga O prazo De execução Do FIDRO O que é o FIDRO? Ele é o Fundo De Recuperação Proteção E Desenvolvimento Sustentável Das bacias hidrográficas Do estado de Minas Gerais Estende esse prazo Até o dia 31 de março Do ano que vem O FIDRO O objetivo dele É dar suporte financeiro A programas Projetos E ações Que promovam A racionalização Do uso E a melhoria Dos recursos hídricos A presidência Vai proceder A segunda chamada De votação Em votação Estão presentes Aqui no plenário De acordo com o painel Eletrônico 50 deputados Alguns estavam Nas comissões Chegaram agora Para fazer quórum Aqui para a votação Do plenário Nós temos aqui 11 projetos Em pauta Já passou Um projeto Que dá licença Ao vice-governador Para se ausentar Do país E neste momento Está sendo votada Uma emenda De um projeto Para fazer uma campanha Permanente De incentivo A redução Do consumo De água Votarão sim 45 senhoras Senhores deputados Não houve voto Não ou em branco Portanto está Aprovada A emenda Número 1 Discussão Em segundo turno Do projeto de lei 470-2019 Do deputado Bosco Que autoriza Que autoriza o departamento De edificações Estradas de rodagem Minas Gerais A transferir ao município De Araxá A titularidade Do trecho Que especifica Da rodovia AMG 0705 A comissão A comissão Fica ali Fica ali entre o quilômetro 0 e o quilômetro 4,6 Esta área Vai integrar O perímetro urbano Lá de Araxá Para que possa ser feita Uma via urbana Presidência vai proceder A segunda chamada De votação Em votação Todos esses projetos De autorização Que o poder executivo Possa doar Ou ceder Algum imóvel Um trecho de rodovia Ele tem No escopo dele Que se Depois de 5 anos Da doação Ele não for usado Para o que foi previsto Este imóvel Esta rodovia Ela volta Ao patrimônio Do estado Votaram sim 47 senhoras E senhores deputados Não houve voto não Ou em branco Portanto Está aprovado Discussão Em segundo turno Do projeto de lei Número 2.971 De 2021 Do deputado Cássio Soares Que autoriza O poder executivo Ador ao município De São Roque de Minas O imóvel Que especifica A comissão De administração pública Opina pela aprovação Do projeto Na forma do vencido Em primeiro turno Em discussão O projeto Não há oradores inscritos Encerra essa discussão Em votação O projeto Neste momento Os deputados Votam Um projeto Do deputado Cássio Soares Que autoriza O governo Do estado A doar Ao município De São Roque de Minas No sudoeste do estado Um imóvel O imóvel O imóvel tem área De 133 metros quadrados E ele é para o funcionamento Do conselho tutelar Da cidade Presidência vai proceder a segunda chamada de votação Em votação Temos agora presentes aqui No plenário No plenário 53 deputados Nesta reunião Que começou Pouco depois Das nove Da manhã Uma reunião A segunda Reunião Extraordinária Que esta legislatura Está fazendo Hoje nós temos ainda Reunião ordinária Às duas Da tarde Também uma reunião Especial Às oito horas Da noite Além das atividades Das comissões Aqui da casa Uma quinta-feira Muito cheia Aqui no parlamento Votaram sim 47 senhoras e senhores deputados Não houve voto não Ou em branco Portanto Está aprovado O projeto Discussão Em segundo turno Do projeto de lei Número 3.088-2021 Do deputado Coronel Sandro Que altera A lei Número 1842 De 3 de dezembro De 1958 Que autoriza O estado Doar terreno A diocese De governador Valadares A comissão De administração Pública Opina pela aprovação Do projeto Na forma Do substitutivo Número 1 Que apresenta Ao vencido Em primeiro turno Em discussão O projeto Não há oradores Inscritos Encerra-se A discussão Em votação O substitutivo Número 1 Em votação Este projeto Do deputado Coronel Sandro Ele altera Uma lei Que já existia Desde 1958 Sobre um terreno Da diocese Lá em governador Valadares E era um terreno E um imóvel Que muito utilizado Para uma finalidade social Ali da entidade Que fazia um atendimento No campo da filantropia Da assistência social Do bem estar social E este projeto Então novo Ele vem modificar Ali a destinação Disso Ampliando O que pode ser feito Neste imóvel A presidência vai proceder A segunda chamada De votação Em votação Os deputados Votam Pela segunda vez Agora este projeto Do deputado Coronel Sandro A gente vai percebendo Que ao longo da manhã São mais deputados Que estão chegando Aqui A gente começou Com um quórum De 37 Porque havia muitos Deputados Nas comissões Agora já estamos Com 56 Um quórum Muito tranquilo Para aprovar Estes projetos De lei ordinária Que precisam De no mínimo 39 votos favoráveis Votaram sim 47 senhoras e senhores deputados Não houve voto Não ou em branco Portanto está aprovado Substitutivo Número 1 Discussão em segundo turno Do projeto de lei Número 3.611 2022 Do deputado Raul Belen Que autoriza O executivo Alienar o imóvel Que especifica A comissão De administração pública Opina pela aprovação Do projeto Na forma do vencido Em primeiro turno Em discussão O projeto Não há oradores inscritos Encerra-se A discussão Em votação O projeto A proposta Do deputado Raul Belen É porque este imóvel Que ele especifica ali É uma antiga escola rural Em Guimarães No Alto Paranaíba E ela é fruto De um convênio antigo Firmado entre o Ministério da Educação e Saúde E o Estado de Minas Gerais Só que as atividades Dessa escola Já foram encerradas Em 1998 E o prédio Ficou sem manutenção Acabou ruindo E hoje o imóvel Ele está Sem qualquer uso Ou destinação pública Do pouco que sobrou Está lá o imóvel parado A presidência vai proceder A segunda chamada de votação Em votação E a ideia do projeto De autoria do deputado Raul Belen É que este imóvel De 10 mil metros quadrados Ele fica numa fazenda Chamada Morro Feio Num lugar chamado Capoeirinha Lá em Guimarães É que o imóvel Ele pode De acordo com o interesse Do Estado Ser objeto de venda Permutado com outro imóvel Produto Ou serviço Ou ele também pode Ser usado como garantia De alguma operação Financeira Ou incorporado Para o capital social De alguma empresa Controlada pelo Estado Para que este imóvel Tão antigo Que está quase ruindo Possa enfim Ter uma destinação Mais útil Votaram sim 50 senhoras e senhores deputados Não houve voto não Em branco Portanto está Aprovado o projeto Discussão em primeiro turno Do projeto de lei Número 4.742 De 2017 Do deputado Duarte Bechir Que autoriza O poder executivo A doar ao município De Santa Rita Do Jacutinga O imóvel Que especifica A comissão de justiça Conclui pela constitucionalidade Do projeto A comissão de administração Pública Opina pela aprovação Do projeto Com a emenda Número 1 Que apresenta Em discussão O projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação O projeto Salvo emenda Em votação Os deputados Votam neste momento O sétimo projeto Da pauta É um projeto Que autoriza O governo A doar ao município De Santa Rita Do Jacutinga Ali na zona Da mata Um imóvel De 813 metros quadrados A ideia É que este imóvel Possa funcionar Ali Uma unidade Básica De saúde Presidência vai proceder a segunda chamada de votação Em votação Bom Este imóvel Assim como todos os outros Imóveis Trechos de rodovias Se em cinco anos Ele não for usado Para o que foi previsto Ele volta Para o patrimônio Do Estado Votar a segunda chamada de votação Votar a segunda chamada de votação Sim 51 As senhoras e senhores deputados Não houve voto não Ou em branco Portanto está aprovado o projeto Salvo emenda Em votação A emenda número 1 Com parecer pela aprovação Em votação Bom Esta emenda Ela foi apresentada Durante a tramitação do projeto Pela comissão De administração pública E ela na verdade Ela só corrige Alguma parte Da redação Deste projeto Ela diz que fica O poder executivo Autorizado a doar ao município O imóvel com área de 813 metros Explica qual que é a rua Como que este imóvel Está registrado No cartório Da comarca de Rio Preto É apenas uma formalidade Da redação A presidência vai proceder A segunda chamada de votação Em votação É a segunda chamada de votação De uma emenda A um projeto Do deputado Duarte Bestir Para que o governo Possa doar ao município De Santa Rita Do Jacutinga Um imóvel De 813 metros quadrados Onde vai funcionar Uma unidade básica De saúde Votaram sim 49 senhoras e senhores deputados Não houve voto não em branco Portanto está aprovada A emenda número 1 Discussão em primeiro turno Do projeto de lei Número 2.444 de 2021 Do deputado Antônio Carlos Arantes Que autoriza o poder executivo A reaver ao município De Cabo Verde O imóvel que especifica A comissão de justiça Conclui pela constitucionalidade Do projeto Na forma do substitutivo Número 1 Que apresenta A comissão de administração pública Opina pela aprovação Do projeto Na forma do substitutivo 2 Que apresenta Em discussão O projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Está aí não Quem? A presidência Retira de pauta Deixa de submeter A votação a esse projeto Por falta De ausência Do autor do projeto Discussão em primeiro turno Do projeto de lei Número 2864 De 2021 Do deputado Antônio Carlos Arantes Que autoriza o poder executivo A reaver ao município De Capetinga O imóvel que especifica A comissão de justiça Conclui pela constitucionalidade Do projeto Na forma do substitutivo Número 1 Que apresenta A comissão de administração pública Opina pela aprovação Do projeto Na forma do substitutivo Número 1 Da comissão de justiça Em discussão O projeto Não há oradores inscritos Encerra-se A discussão A presidência Da mesma forma Deixa de apreciar Este projeto Por ausência Do autor Discussão em primeiro turno Do projeto de lei Número 2.990 De 2021 Da deputada Leninha Que reconhece Como de relevante Interesse cultural Do estado A árvore amendoeira Situada no município De Jequitinhonha A comissão de justiça Conclui pela constitucionalidade Do projeto Na forma do substitutivo Número 1 Que apresenta A comissão de cultura Opina pela aprovação Do projeto Na forma do substitutivo Número 2 Que apresenta Em discussão O projeto Não há oradores inscritos Encerra-se A discussão Em votação O substitutivo Número 2 Em votação Bom, este projeto Da deputada Leninha A justificativa Da autora É que esta É uma árvore Muito importante Para a região Ela tem mais De 150 anos Essa espécie Amendoeira Que foi trazida Para o Brasil Ainda nos tempos Da colonização É uma espécie Que a gente vê muito No interior de Minas No litoral do sudeste Do país Mas de acordo Com a deputada Essa Ela tem um tronco Muito superior O diâmetro dele Ao que é normalmente Visto em outros locais E portanto Ela faz parte Da história do município De muitas gerações De moradores Presidência Vai proceder A segunda Chamada De votação Em votação Bom A importância Deste reconhecimento Como relevante Interesse cultural Do estado Significa que Essa árvore poderá De acordo Com os critérios Dos órgãos Responsáveis Pela política De patrimônio cultural Do estado Ela pode ser objeto De proteção específica Por exemplo Por meio de inventários Tombamento Registro Ou qualquer procedimento Administrativo Ali pertinente De acordo Com a legislação Mas segundo a deputada É uma árvore Muito importante Para a região Mais de 150 anos E faz parte Da história Da cidade Votaram sim 51 senhoras E senhores deputados Não houve voto não Ou em branco Portanto Está aprovado Substitivo número 2 Com aprovação Substitivo número 2 Ficam prejudicados O substitutivo número 1 E o projeto original Discussão Em primeiro turno Do projeto de lei Número 3.525 De 2022 Do deputado Coronel Henrique Que confere Ao município De Viçosa O título De capital estadual Do doce de leite A comissão De justiça Conclui Pela constitucionalidade Do projeto A comissão De agropecuária Opina pela aprovação Do projeto Em discussão O projeto Não há oradores Inscritos Encerra-se A discussão Vou encaminhar Para a palavra O deputado Coronel Henrique Senhor presidente Bom dia Senhoras e senhores Deputados Eu levo A apreciação Desse plenário Projeto 3525 De 2022 De minha autoria E quero fazer aqui Um breve relato histórico Há 101 anos atrás Na cidade de Viçosa Iniciou-se a construção Da Escola Superior De agricultura e veterinária Então o sonho Do presidente Arthur Bernardes Que procurava Com aquela iniciativa Levar desenvolvimento Para a zona da mata E assim Hoje Temos em Viçosa A Universidade Federal De Viçosa Escola A qual eu tenho orgulho De ser Ex-aluno E dentro Da Universidade Federal De Viçosa No Laticínios Viçosa Hoje é produzido O melhor doce de leite Do Brasil Doce de leite Esse Reconhecido Pela Lei 24.033 Que reconhece Como de relevância Cultural O processo De fabricação Do doce de leite Viçosa Nada mais justo Do que tenhamos Apresentado E ter sido Inclusive Aprovado Pela Secretaria De Agricultura Pecuária Abastecimento Do Estado De Minas Gerais O reconhecimento De Viçosa Como um polo Difusor Das boas práticas Na nossa agropecuária Mineira E brasileira Esse título Que busca conferir A cidade de Viçosa O título De capital Estadual Do doce de leite Tem uma simbologia Toda própria Uma simbologia Para incentivar A produção Agropecuária Não só em Viçosa Mas em toda A zona da mata A nossa produção Leiteira Em Minas Gerais É tradicional E histórica Quando falamos Do queijo Quando falamos Do doce de leite Estamos falando De mineiridade Estamos falando De Minas Gerais Portanto Esse título Tem por objetivo Incentivar A geração De emprego E renda Incentivando O turismo Da gastronomia Levando Para Viçosa O título Não só De uma cidade Hoje Com uma alta qualidade Na sua educação De nível superior Mas principalmente Como uma cidade Inovadora Como uma cidade Criativa Levando Incentivo Para que outras Cidades da região E de Minas Gerais Identifiquem A sua expertise E possam Gerar Bem-estar Para a nossa população Portanto Encaminho A votação Sim Para o projeto 3525 De minha autoria Muito obrigado Obrigado Coronel Henrique A presidência Vai proceder A votação Do projeto Em votação Primeira chamada De votação Para este projeto Deputado Coronel Henrique Que dá Ao município De Viçosa O título De capital Estadual Do doce De leite Como ele explicou Na fala dele A história Começou No ano passado Quando foi Sancionada A lei estadual Originada De um projeto Dele Que reconheceu Como relevante Interesse cultural Do estado O processo De fabricação Do doce De leite Viçosa O deputado Explicou Ele é produzido Na escola Laticínio Da fundação Arthur Bernardes Pertencente A Universidade Federal De Viçosa E esse doce De leite Ele faz parte Da nossa Gastronomia Ele já foi Reconhecido Por dez vezes Como o melhor Do Brasil No concurso Nacional De produtos Láxicos Em votação E de acordo Com o deputado A ideia Agora É não só Transformar O doce De leite Mas a cidade Também Para que ela Seja reconhecida Como a capital Estadual Do doce De leite E aí vai ajudar O município Além da notoriedade Ajudar A atarair Mais turistas Desenvolver Ali aquela Região Toda Com turismo Turismo gastronômico E levar Economia Para a cidade Também Votaram sim 53 senhoras e senhores deputados Não houve voto não Ou em branco Portanto está Aprovado O projeto Esgotada a matéria Destinada a segunda fase A presidência passa A terceira fase Da ordem do dia Com discussão E votação De pareceres De redação Final Parecer de redação Final Do projeto de lei Número 440 2015 Do deputado Arlen Santiago Em discussão O parecer Não há oradores Inscritos Encerra-se a discussão Em votação O parecer As deputadas e deputadas Que o aprovam Permaneçam como se encontram Está aprovado O parecer Parecer de redação Final Do projeto de lei Número 4.065 De 2017 Do deputado Gil Pereira Em discussão O parecer Não há oradores Inscritos Encerra-se a discussão Em votação O parecer As deputadas e deputadas Que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado O parecer Parecer de redação Final Do projeto de lei Número 4.704 De 2017 Do deputado Ulisses Gomes Em discussão O parecer Não há oradores Inscritos Encerra-se a discussão Em votação O parecer As deputadas e deputadas Que o aprovam Permaneçam como se encontram Está aprovado Parecer de redação Final do projeto de lei Número 1.148 De 2019 Do deputado Mauro Tramonte Em discussão Não há oradores Inscritos Encerra-se a discussão Em votação O parecer As deputadas e deputadas Que o aprovam Permaneçam como se encontram Está aprovado Parecer de redação Final do projeto de lei Número 1.156 Do deputado Leonidio Bolsas Em discussão O parecer Não há oradores Inscritos Encerra-se a discussão Em votação O parecer As deputadas e deputadas Que o aprovam Permaneçam como se encontram Está aprovado Parecer de redação Final do projeto de lei Número 3.038 De 2021 Da deputada Andréa de Jesus Em discussão O parecer Não há oradores Inscritos Encerra-se a discussão Em votação O parecer As deputadas e deputadas Que o aprovam Permaneçam como se encontram Está aprovado Este parecer Por favor Aí Pelo amor, senhor presidente Pelo amor, que andei com a palavra O deputado Alencar da Silveira Poderia deixar de encerrar Esta sessão Sem a gente lembrar Do que está acontecendo Em Belo Horizonte Senhor presidente Falava com o deputado João Vitor Xavier Que nós estamos Um problema muito sério Na região Do aeroporto Do Carlos Prats Ontem Os jornais As rádios Colocaram O fim do aeroporto A paralisação do aeroporto No próximo dia Primeiro de abril Primeiro eu acho Que é o dia da mentira E nós não podemos deixar acontecer Eu acho que o aeroporto Carlos Prats Para quem não sabe Ele recebe 200 voos 200 pousos e decolagens Todos os dias É um número bastante Expressivo Na aviação Brasileira Na aviação Belo Horizonte Seu presidente Senhor presidente Uma que preocupa maior Até mesmo Nós não vamos colocar A retirada do aeroporto Dali Mas o que vai ser feito O prefeito Vem anunciando E hoje está nos jornais 250 Ou melhor 2.500 Residências Para quem conhece Belo Horizonte Nós temos que lembrar Que nós vamos ficar Ali Com Com uma região Que é intransitável Já é difícil Passar no anel rodoviário Senhor presidente Para chegar até o aeroporto Ou passar pelo aeroporto Já é difícil Chegar nos bairros Por exemplo No bairro Castelo Quando tem a passagem Pela Pedro II E não tem outro lugar De ir É difícil Chegar ao serrano Quando passa Para a rua Para Deus Está Esse aeroporto Senhor presidente A retirada do aeroporto Ali A construção Dessas residências Vai acabar Com aquela região Da cidade Definitivamente Nós não podemos E está na hora De a gente discutir Falava o deputado João Vitor Xavier Que nós vamos trazer Para essa casa Vamos pedir Com urgência Uma reunião Na comissão Para que a gente Possa entender O que a prefeitura Pretende Na hora que receber Aquele Terreno E olha aqui Acabar com o aeroporto Senhor presidente É acabar com o desenvolvimento Como é que vai ficar Os funcionários Que eles estão Os trabalhadores Que eles estão Aquelas pessoas Que fizeram um contrato De um, de cinco De dez anos Que montaram As suas oficinas Que deram os empregos E viraram ali Senhor presidente Então fica aqui Esse Esse pedido Nós estamos Colocando agora Mandando para a comissão E pedindo com urgência Belo Horizonte Não perece Residências Aonde está Podemos fazer Parques igual Em todo mundo Naquela região Tudo bem Mas moradia ali Minha casa Minha vida Nós não podemos Aceitar Nós que somos De Belo Horizonte Nós que somos Votados em Belo Horizonte A população Belo Horizonte Não merece Um trânsito maior No anel rodoviário Na rua Padre Eustáquio E na rua Na avenida Pedro II Deixo bem claro Nessa casa E peço a todos Os deputados Que são votados Em Belo Horizonte E aí eu falo Dos 77 deputados Que a gente possa Juntamente Com o prefeito De Belo Horizonte Arrumar uma saída Melhor Para aquela região Muito obrigado Senhor presidente Pela hora em presente Deputado Abela Eu só posso Finalizar a votação Dos pareceres E eu passo A palavra Para a vossa excelência Parecer de redação Final do projeto De resolução Número 7 2023 Da mesa Da assembleia Em discussão Parecer Não há oradores Inscritos Encerra a discussão Em votação Parecer As deputadas Os deputados Que o aprovam Permaneçam Como se encontram Está aprovado Parecer de redação Final do projeto De lei Número 529 2015 O deputado Gil Pereira Em discussão O parecer Não há oradores Inscritos Encerra essa discussão Em votação O parecer As deputadas Deputadas Que o aprovam Permaneçam Como se encontram Está aprovado Parecer de redação Final do projeto De lei Número 470 2019 Deputado Bosco Em discussão O parecer Não há oradores Inscritos Encerra essa discussão Em votação O parecer As deputadas Deputadas Que o aprovam Permaneçam Como se encontram Está aprovado Parecer de redação Final do projeto De lei Número 2971 2021, do deputado Cássio Soares. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 3088, 2021, do deputado Coronel Sandro. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 3.611, 2022, do deputado Raul Belém. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado. Pela ordem com a palavra, deputada Bela. Obrigada, presidente. Sou de Belo Horizonte, tenho muito carinho por essa cidade e vi essa cidade sofrer, durante anos, acidentes associados às aeronaves e ao aeroporto Carlos Prats. A população do bairro Carlos Prats e outros ali do arredor são perturbados pelo barulho incessante das aeronaves, são perturbados pelos acidentes que, ano após ano, fazem vítimas na nossa cidade. A desativação do aeroporto Carlos Prats, que está anunciada para acontecer no dia 1º de abril, não pode ser mentira, Macaé. Tem que ser verdade, porque a população não quer mais o aeroporto Carlos Prats. Outros lugares são mais adequados para escolas de voo e para pequenas aeronaves, longe do centro urbano. Não onde moram tantas pessoas idosos, perturbados pelos ruídos e pelos acidentes. A destinação dessa área do aeroporto Carlos Prats, portanto, tem que ser debatida fundamentalmente com os moradores ali do Carlos Prats e com a cidade, olhando para as necessidades da cidade. Existe a possibilidade de construção de parques, áreas culturais. O povo do Carlos Prats, que vem sofrendo as consequências e os impactos ambientais, sociais daquele aeroporto ali, tem propostas para a região. Agora, também é verdade que Belo Horizonte precisa de espaço para a construção de unidades habitacionais. E uma possível conjugação de usos ambiental, cultural com moradia, é possível ser construída para aquela região. Vejam, gente, Belo Horizonte tem cerca de 100 mil famílias sem casa. A retomada do programa Minha Casa Minha Vida, com a instalação de unidades para famílias que ganham até um salário, um salário e meio, é urgente. E numa terra que é pública, isso se torna mais viável, Leleco. Então, isso precisa, sim, ser debatido com a população. Queria, então, aqui, sugerir aos deputados que tiverem interesse, Leleco, Macaé, que acompanham, que a gente faça, sim, o debate. Faça, sim, esse debate, mas envolvendo a população de Belo Horizonte, os movimentos de moradia, os movimentos culturais e, em especial, o povo do Carlos Prats. Vamos puxar uma audiência na Comissão de Participação Popular ou de Assuntos Municipais para debater e escutar a população em relação a essas questões. E lembrar que o problema do transporte em Belo Horizonte não tem a ver com a instalação de novas residências, tem a ver com a máfia do transporte, a máfia do transporte que recebe hoje subsídios, mas não bota ônibus na rua e força a população a ter que andar de, a população mais pobre, muitas vezes, de motocicleta, que é um veículo perigoso, ou ter que se locomover, muitas vezes, em Uber e aplicativos que, sim, esses estão inchando o nosso trânsito e transformando a nossa cidade em uma cidade mais poluída e mais caótica. Então, vamos que vamos fazer esse debate com a população e todos esses temas conjugados. Obrigado, deputado Bela. Para a declaração de voto, deputado Leleco Pimentel. Então, agora, para a declaração de voto, deputado João Vítor Xavier. Presidente Tadeu, muito bom dia, bom dia, colegas. Queria seguir com o tema, como Belo Horizonte Tino Kissou, trazido pelo deputado Alencar e pela deputada Bela. Entendo que é dos temas mais importantes a serem... Não. Está baixo? Vou descer, então, presidente. Deve haver minha lista aqui. Bom dia, senhor presidente, bom dia, caros colegas, caras colegas. Eu queria seguir com o tema que foi trazido de maneira muito pertinente pelo deputado Alencar, pela deputada Bela, que é a discussão do destino do aeroporto do Carlos Prats. Eu ontem tive a oportunidade de conversar com o governador Romeu Zema sobre o assunto. Entendo que é das pautas mais relevantes para a região metropolitana nos próximos meses e entendo que o governo do Estado tem que participar dessa discussão de maneira mais aprofundada. O aeroporto do Carlos Prats é um patrimônio de todos nós mineiros, é um patrimônio da União, ou seja, é um patrimônio dos mineiros e dos belo-horizontinos. E o destino desse equipamento tem que ser muito bem pensado. Nós temos que pensar nos impactos que teremos para a aviação no Estado de Minas Gerais com o fechamento do aeroporto. Porque ninguém me convence que fechar o Carlos Prats e levar para a Pampulha vai resolver o problema. Porque o aeroporto da Pampulha também fica numa área urbana, também fica numa área adensada, também fica numa região residencial. Então, você vai trocar o problema de lugar. Falar que o problema vai ser resolvido, tirando do Carlos Prats e levando para a Pampulha, obviamente resolve o problema de quem mora ali no Carlos Prats. Mas resolve o problema da cidade? Resolve o problema de Belo Horizonte? Trocar o problema de lugar resolve a questão? Ou será que o que a gente precisa ali é de um rigor maior no funcionamento e de uma discussão técnica? Nós tivemos 85 mil pilotos formados, todos os pilotos da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, pessoas que salvam vidas, que fazem transplante de órgãos. Todo mundo formado ali. E eu não vejo esse debate sendo feito. Eu tive oportunidade de falar com o prefeito Fuad. Obviamente Belo Horizonte precisa de moradias populares. E aqui, deputada Bela, eu queria trazer um debate que é importante a essa casa participar. Belo Horizonte precisa retomar aquele que foi o seu programa social mais bonito de todos os tempos. Eu não sou nem do PT e nem de um partido ligado à bancada de esquerda, mas eu aprendi a fazer política pública, reconhecendo que é boa ideia e o que é bom fato, independentemente da sua origem. E Belo Horizonte teve um projeto chamado Vila Viva, que começou no governo de Patruso Ananias, foi muito bem sucedido no governo de Fernando Pimentel, que foi abandonado. Esse é o projeto social mais importante da história dessa cidade. E se a gente quer pensar em moradia popular na cidade, a primeira coisa que a gente deve fazer é dar dignidade para quem vive hoje nas vilas e favelas, nas comunidades de Belo Horizonte, sem condição adequada de moradia. Então, entendo que, inclusive, uma eventual destinação do aeroporto do Carlos Prats, caso de fato ele venha a ser desativado, teria que passar pela utilização dessa área. Inclusive, aí eu sei que talvez haja um pensamento divergente aqui, inclusive no aproveitamento dessa área como algum tipo de permuta, de venda, de negociação, para que o recurso seja 100% aproveitado para a transformação do projeto Vila Viva em Belo Horizonte, que foi absolutamente abandonado. Tenho muita preocupação, sim, com a questão do adensamento maior na região noroeste de Belo Horizonte. Sou oriundo politicamente daquela região. E eu vi há oito anos atrás a regional noroeste tendo que ser desmembrada e uma parte grande da regional noroeste sendo transferida para a regional Pampulha. Por quê? Porque era a região mais adensada de Belo Horizonte. Então, tive a oportunidade de dizer para o prefeito Fuad, não sei se a região, se o sistema viário comporta mais 2.500 moradias numa região que teve que ser desmembrada. Então, vamos discutir moradia popular em Belo Horizonte? Vamos, devemos e precisamos. Mas vamos começar pelo projeto mais bem sucedido dessa cidade, que foi referência para o Brasil e pelo mundo, que é o Vila Viva. Vamos retomar o Vila Viva. Convido aqui os colegas, deputados estaduais, principalmente os que são de outros municípios que não conhecem. Tenho certeza que a deputada Bela conhece, que a deputada Macaé conhece, que o deputado Alencar conhece. Vamos visitar, deputada Ana Paula, a senhora conhece bem o aglomerado da Serra e fazer um antes e depois lá da Cardoso, como era e como é hoje. Vamos passar no Morro das Pedras e vamos ver o que era a realidade do Morro das Pedras antes do Vila Viva e o que se transformou a realidade do Morro das Pedras depois do Vila Viva. Então, o primeiro passo para a gente discutir moradia popular em Belo Horizonte, passa efetivamente pela retomada de um processo responsável urbanístico pelo Vila Viva. Me preocupa muito a ideia de adensar ainda mais uma região estrangulada. Quem pega a Pará de Minas, quem pega a Padre Eustáquio, quem pega a Praça São Vicente, sabe que aquela região não comporta mais 20, 30, 40 mil pessoas. Trago aqui essa preocupação e vou usar aqui para encerrar, presidente, o termo que usei ontem com o governador do Estado. Qualquer que seja a decisão ali, espero que ela não seja açodada, precipitada e com pensamento de curto prazo. Belo Horizonte já sofreu muito com pensamentos de curto prazo, com decisões açodadas e precipitadas. Podemos fazer parque, podemos rediscutir a função do aeroporto, podemos discutir equipamentos públicos como UPA, o MEI, centro de saúde, centro social, batalhão de polícia militar, delegacia, podemos pensar corpo de bombeiros, podemos pensar tudo. Mas, pelo amor de Deus, vamos discutir aquela região de maneira integrada e discutir aquela região de maneira planejada. E vamos discutir a questão da aviação civil em Belo Horizonte, porque falar que nós vamos resolver o problema, simplesmente tirando o Carlos Prats e levando a Pampulha, isso é uma balela. Não vai resolver, nós só vamos mudar o problema de lugar. Vamos discutir de maneira madura e profunda o problema em Belo Horizonte com todas as suas vertentes. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado João Vítio Xavier. Para a declaração de voto, com a palavra Ana Paula Siqueira. Bom dia, colegas deputadas, colegas deputados, toda a população que nos acompanha. Eu quero aqui na minha declaração de voto, parabenizar os colegas pelos projetos apresentados, a casa pela priorização da extraordinária para os projetos. Mas eu quero aqui, gente, trazer algo que me incomoda profundamente, que é preocupação também de todos os belo-horizontinos, todas as belo-horizontinas e do povo de Minas Gerais. Hoje pela manhã, li uma notícia de jornal que diz que a Polícia Federal, a Justiça Federal volta a autorizar a mineração na Serra do Curral. Novamente, essa discussão sendo autorizada pela Justiça Federal. E para o desembargador, que fez a autorização da retomada da mineração na Serra do Curral, ele disse que não tem razão para suspensão. E muito pior, Alencar, ele disse que a paralisação prejudica a empresa. E aí, Bela, nós temos que fazer a contra-pergunta aqui. Uma paralisação prejudica a empresa? E como é que fica a situação dos moradores lá da divisa, nossos vizinhos do Macaé, de Sabará e de Belo Horizonte? Como que fica a questão da proteção das nossas águas, da proteção da biodiversidade que a Serra do Curral tem, com a proteção dos mananciais? Isso a gente tem que discutir aqui, porque estamos discutindo todas as questões socioambientais, mas estamos falando também do nosso patrimônio e da nossa identidade. Eu queria trazer esse assunto aqui, novamente, na Assembleia. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que a gente traz esse assunto aqui. Isso é importante e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais não pode se omitir desse debate. Queria destacar que, embora a Justiça Federal diz que não tem argumentos, o Ministério Público Federal diz que tem provas de usurpação do bem público e também faz indiciamento à Polícia Federal. O governador do Estado de Minas Gerais, em declaração recente na Rede Globo, ele disse que se houvesse algum indício de irregularidade, ele seria o primeiro a se manifestar para a paralisação das mineradoras lá e para a proteção da Serra do Curral. No entanto, permanece calado, conivente, com algo que vem prejudicar a nossa população e a proteção de um espaço tão importante para a gente. E aqui, queria dizer para todos os meus pares aqui, este é um assunto que impacta e é de responsabilidade nossa, deputados e deputadas. E é por isso que nós vamos, novamente, trazer aqui, para que os nossos pares possam, conjuntamente conosco, discutirmos esse assunto através de uma CPI. Porque não dá mais, Bela, para a gente esperar esse assunto. Não dá mais para a gente ver a conivência da Justiça Federal, a conivência do governo do Estado de Minas Gerais contra o nosso patrimônio e contra algo que vai impactar decisivamente na vida da nossa população. Então, é de responsabilidade nossa também a discussão da proteção da Serra do Curral. E eu queria informar e já aqui convidar todos os nossos parlamentares para entrar conosco nessa discussão. E, gente, tem muita coisa errada, tem muita coisa errada nessa questão da Serra do Curral e nós não podemos ser coniventes com isso, porque teremos aqui mais Mariana e mais Brumadinho. E queria dizer, fazer coro com os meus colegas aqui de Belo Horizonte sobre a questão do aeroporto Carlos Prats, daquele território, daquela área. Esse é um debate que nós também precisamos fazer aqui, com a participação popular, envolvendo a Prefeitura, o governo do Estado, ouvindo as propostas que estão postas de habitação, mas também de uso cultural, porque é um espaço do território nosso, belo-horizontino, e nós precisamos cuidar e fazer dali o melhor uso possível para toda a nossa população. Então, é isso. O governo Lula também, com todas as iniciativas, inclusive com as propostas que têm a ver com Minha Casa e Minha Vida, mas também com as propostas de uso dos nossos territórios. Então, é isso, gente. A Serra do Curral é nossa e a Assembleia não pode se omitir da participação altiva nesse processo. Muito obrigada. Obrigado, deputada Ana Paula Siqueira. Declaração de voto, com a palavra, Coronel Sandro. Senhor presidente, senhores deputados, eu venho aqui a essa tribuna mais uma vez, primeiro para dizer que, quando nós temos projetos que são realmente interessantes, positivos, sempre terão meu voto, como sempre tiveram. Por isso, hoje, com muito prazer, eu votei em todos os projetos que foram apresentados. Mas a razão principal que me traz a essa tribuna hoje, senhor presidente, é um fato gravíssimo, praticado por uma parlamentar aqui dessa casa e, em decorrência desse fato, 14 deputados foram atingidos e oito deles representaram contra essa deputada no Conselho de Ética. Quando votávamos o projeto de lei 5309, salvo engano, o que trata da violência política contra a mulher, por sinal muito bem intencionado, esses 14 deputados, comigo à frente, nesse caso específico, assinaram uma emenda para retirar do projeto o artigo 3º, porque, na nossa avaliação, o artigo 3º deturba toda a grande ideia de proteção que o projeto engloba. Pois bem, apresentar emendas a projetos em tramitação nessa casa é uma prerrogativa de todo deputado, que ele pode fazê-lo de acordo com o que prevê o regimento, nas comissões ou em plenário. E assim o fizemos. Pois bem, após o acontecido com o projeto, a deputada Andréia de Jesus dirigiu-se ao jornal O Tempo ou foi chamada pelo repórter do jornal O Tempo e deu uma entrevista no seguinte teor. Após reunião, palavras escritas no jornal O Tempo. Andréia de Jesus rebateu o coronel Sandro e classificou a apresentação da emenda como o ato de uma minoria extremista de deputados da Assembleia. Abre aspas. Palavras agora atribuídas pelo jornal O Tempo à deputada Andréia de Jesus. Isso é uma reação extremista de supremacia branca. O grupo branco, supremacistas branco, que assinou essa emenda, tem como objetivo justamente fazer o que a gente está tentando evitar. Pois bem, o que vem a ser supremacia branca? Eu creio que todos sabem, mas é importante que a gente esclareça. A supremacia branca é a expressão extrema do racismo praticada por grupos ideológicos como Kruklos Kahn, nazistas e outros neonazistas pelo mundo afora, grupos que se sentem superiores em relação por causa da raça. A supremacia branca é uma forma de racismo sentada na crença e na promoção dessa crença, é claro, de que as pessoas de raça branca são superiores às pessoas de outras origens raciais e que, portanto, os brancos devem governar politicamente, economicamente e socialmente. Bom, podem pesquisar aonde quiserem que, sobre supremacia branca, acharão conceitos e exemplos muito ruins pelo mundo afora. Já encerramos, senhor presidente? Pois bem, lembrando que o racismo no Brasil é crime inafiançável, insusceptível de graça ou fiança. E dentre esses deputados que assinaram a emenda, quatro mulheres assinaram, porque entendem que o artigo terceiro daquele projeto deturpava o projeto. E também foram acusadas pela deputada Andréa de Jesus de supremacista branca, de racista. Então, o que nós queremos com isso, senhor presidente, ao protocolarmos essa representação no Conselho de Ética, é que o Conselho de Ética funcione, que faça essa deputada pagar pelo crime que ela cometeu contra esses 14 deputados. Porque o que não se admite, se não acontecer nada, vai dar o entendimento que aqui nessa casa permite-se que alguém seja chamado de racista, de supremacista branco, acusado injusta e indevidamente, e não acontece nada. E por que os deputados, já encerrando, senhor presidente, por que os deputados foram acusados? Porque exerceram o seu direito de exercer o mandato. Nós exercemos o mandato ao apresentar uma emenda. Tudo o que o tal projeto, que nós pedimos a retirar do artigo terceiro, quer combater em relação às mulheres. Olha, nós estamos impedidos, se a gente for, se nós formos contrapor a uma ideia aqui, através de palavras, através de emendas, e essa ideia, esse projeto venha de uma deputada mulher, a gente vai ser acusado de estar praticando violência contra a mulher. Então, a representação foi para defender, além dos parlamentares, essa casa como instituição. Porque eu não sou supremacista branco, eu não sou racista. E o mínimo que eu espero dessa deputada, o mínimo, sem contar o que ela vai responder no Conselho de Ética, é que ela se retrate com todos nós, e principalmente com as quatro mulheres que assinaram essa emenda e foram acusadas por ela de supremacista branco, de racista. Muito obrigado, senhor presidente. Declaração de voto, deputado Noraldino Júnior. Na sua ausência, para declaração de voto, deputado Alencar da Silveira Júnior. Na sua ausência... Senhor presidente, todos os votos favoráveis, eu acho que foi bem conduzida essa sessão de hoje, mas não poderia deixar aqui de lembrar e completar o que eu falava do aeroporto Carlos Prats. Esse deputado... E desde quando eu comecei em 88, a gente lembra disso. Nós temos 10 acidentes por ano ali no Carlos Prats. Nós não podemos aceitar, definitivamente, nós votados em Belo Horizonte. Nós não podemos decidir construir moradia ali, senhor presidente. Moradia no Carlos Prats. Quando a gente fala do bairro Carlos Prats, colocar 2.500 moradias ali, nós vamos estar prejudicando quem está lá para baixo, no Serrano, no Alvorada, no Ipiranga, aqueles bairros todos de baixo. Nós não temos sistema viário em Belo Horizonte. Infelizmente, quando eu saí da Câmara Municipal, depois desses 20 e tantos anos, esqueceram de Belo Horizonte. Naquele tempo eu tive a oportunidade de criar, por exemplo, de municipalizar o transporte. Eu achava, naquela hora, quando nós fizemos a lei orgânica e municipalizamos o transporte, eu achava que o prefeito de Belo Horizonte, os prefeitos que ali estariam trabalhando, ia preocupar mais com o sistema viário. Nós não temos sistema viário para aceitar essa moradia ali, senhor presidente. Falava no início da minha... Ali pode ser um parque. Quantos e quantas capitais têm um grande parque na sua região central? Nós não temos sistema viário, ninguém aqui. E não tem ninguém que possa fazer, nós vamos melhorar o sistema viário ali, para a Rua Padre Eustáquio. Nós vamos melhorar o sistema viário. Não tem dinheiro para desapropriar, tinha que abrir as avenidas ali. Não tem recurso para fazer a Rua Padre Eustáquio, a Rua Pará de Minas. Aí eu vou lembrar, porque quem não conhece a região pode não entender. Ali passa um gargalo, aonde chega num serrano, num bairro Alvorada, num castelo. A Pedro II já não aguenta mais. Quando a Bela fala de máfia do transporte, essa máfia, Bela, está acabando agora, porque a Câmara votou anteontem um projeto. Aí nós temos que parabenizar o nosso presidente da Câmara, municipal, Gabriel, que ele colocou um projeto que o transporte público de Belo Horizonte vai ser pago pelo quilômetro rodado. Agora, só que não adianta entupir Belo Horizonte de ônibus, que eu lembrava para todos, o pessoal sai de Venda Nova, chegava até na Lagoinha, gastava 15 minutos antes do VLT, gastava 15 minutos de Venda Nova até a Lagoinha. Chegar na Lagoinha para rodar o centro da cidade e voltar, demorava uma hora, uma hora e meia. Belo Horizonte precisa de sistema viário, nós temos que dar velocidade comercial dessa frota que está aí. Nós temos que dar um transporte coletivo bom para que a pessoa deixe o carro em casa. Se você chegar na Avenida Amazonas, nesse exato momento, ou melhor, às seis horas da tarde, você vai subir em cima de um teto e pode ir andando a pé até o barreiro, porque é um ônibus colado no outro. E isso agora a Câmara Municipal de Belo Horizonte está olhando com a remuneração por quilômetro rodado. Mas não adianta exigir se não tem um sistema viário. Preocupação é uma só. O aeroporto do Carlos Prats, ele está num gargalo que pega todos os aeroportos da região. Já imaginou? Ah, nós vamos fazer empresas ali, vamos colocar vários funcionários. Vamos colocar funcionário como? Como é que ele vai chegar lá pelo anel rodoviário? Não chega, não tem saída de mercadoria. Entendo eu que... João Vitor falou bem, tirar o problema de um lugar e passar para o outro não resolve. Agora, moradia. Quem tem consciência em Belo Horizonte, quem se preocupa com aquela região, não pode deixar colocar nunca. Nós não podemos aceitar moradia ali. Ali tem que ser um parque adequado, um parque bacana, que vai atender a população. Essa é... Agora tem que saber se tem a boa vontade do prefeito. Aeroporto é evolução. Quantas são? Agora vou deixar bem claro também. Quem e quando vão ser indenizados as empresas que estão instaladas ali, as pessoas que fizeram contratos e os funcionários ali. Porque só falar assim, fechou, vai embora todo mundo para a rua, fica difícil. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Alencar, com a palavra para declaração de voto, deputada Beatriz Serqueira. Bom dia, presidente. Eu quero registrar a forma inadequada de fazer um debate de proposições sobre algo que nós divergirmos, levando uma colega parlamentar ao Conselho de Ética. Sandro, você já me mandou calar a boca na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. nem por isso o Conselho de Ética te puniu. Você já me mandou... já mandou a deputada Andréia de Jesus em plenário, mandou ela estudar. Nem por isso você foi cerceado na sua atuação parlamentar. antes de você estar como deputado, você declarou à sociedade mineira que a sua missão era nos exterminar. depois você esclareceu que o extermínio era nas ideias. Como é que você extermina uma ideia? Então, eu acho que causar, fazer um fato político de uma atuação parlamentar, a presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, é muito inadequado usar o Conselho de Ética para esse propósito. No dia 8, que foi o dia do debate e da não votação do projeto de lei sobre o enfrentamento à violência política de gênero, nós fizemos o debate, eu trouxe o debate no período da tarde, de como foi uma mensagem ruim à sociedade, o fato de nós não termos conseguido avançar na votação desse projeto de lei. Como que esse processo de obstrução, sim, quando nós apresentamos um projeto, uma emenda ao plenário, que é legítimo de todos os parlamentares, mas é um processo de obstrução. A emenda assinada pelos parlamentares foi protocolada com o objetivo de impedir que o projeto de lei fosse votado na manhã daquele dia 8 de março, o Dia Internacional de Luta das Mulheres. Evidente que eu vou utilizar esse mecanismo de obstrução por muitas vezes, quando as proposições de retirada de direitos, de avanço de mineradoras, de ataque à educação e aos serviços públicos, projetos assim, estiverem em discussão. Então, claramente, o objetivo da emenda foi impedir que o projeto de lei fosse votado, o que deu uma repercussão ruim para vocês. A verdade é essa. A verdade é que a sociedade não quer que as mulheres sejam assassinadas por serem mulheres na política. A sociedade não quer que as mulheres sejam ameaçadas de morte por estarem na política e exercerem seu papel de representação. E a verdade é que nós poderíamos ter conciliado, convergido proposições que fossem em um comum acordo na comissão que votou o projeto de lei antes que ele chegasse ao plenário, e vocês optaram por não fazer isso para causar, fazendo obstrução aqui no plenário. É verdade que o projeto de lei veio ao plenário porque o seu bloco parlamentar concordou. Aquela pauta do dia 8 de março foi uma pauta de consenso no plenário. Então, é muito inadequado levar uma deputada, exercendo um papel importantíssimo, como a deputada Andréia de Jesus, ao Conselho de Ética da Casa, por ter divergido da obstrução ao avanço de um projeto de lei que enfrentaria a violência política de gênero. Quem não é ameaçado, ou quem não vive violências, talvez não compreenda a importância de um projeto de lei que enfrente a violência política de gênero. É preciso que nós tenhamos, em Minas Gerais, com tantas mulheres ameaçadas de morte, com tantas mulheres que são atacadas por estarem na política como mulheres. Essas mulheres, é fundamental que nós tenhamos uma legislação. Então, presidente, a declaração de voto não é o melhor lugar para fazer isso, mas, como quem me antecedeu fez, não podemos deixar para depois determinadas questões. Então, eu quero registrar que não é o lugar do debate. levar uma deputada pela divergência dela em relação à obstrução feita a um projeto de lei importante, levá-la ao Conselho de Ética da Casa. Obrigada. Senhor presidente, rebatendo a deputada que me antecedeu... Deputado, só um minuto. V. Exª pediu o quê? É o 164. O 164 que ela me citou aqui, ofensivamente... Está concedido o artigo 164 para V. Exª, com a palavra do deputado Coronel Sandro. Primeiro, eu devo dizer à deputada, em se tratando de inadequação da forma de falar, deputada. Então, quando a senhora se dirigir a um deputado, use o termo correto, V. Exª, e não você. A senhora já começou mal na sua fala sobre essa questão. E outra coisa, senhor presidente, ela não falou nada da motivação que levou a gente a ir ao Conselho de Ética. A motivação, deputada, é fomos acusados de ser supremacistas brancos. É isso. É simples. Vou ler novamente o trecho da matéria para que não fique dúvidas. Matéria do tempo, abre aspas, palavras atribuídas à deputada Andréia de Jesus. Isso é uma reação extremista de supremacia branca e grupo branco. Supremacista branco que assinou essa emenda tem como objetivo justamente fazer o que a gente está tentando evitar. Então, eu não impedi nenhuma deputada e nenhum deputado de exercer o seu mandato. Eu usei o regimento que me é permitido para apresentar uma emenda no plenário. E sobre a questão que V. Exª disse aqui na Comissão de Educação, a sua claque lá não deixava deputados de oposição falar e nem a senhora. Tanto é que a senhora se lembra que nós precisamos ir nos reunir com o presidente para estabelecer os parâmetros da participação da minoria lá naquela comissão. Então, essa acusação também não pega em mim, não. Outra coisa, a deputada Andréa de Jesus, então a senhora acha que eu estou impedindo ela de exercer o mandato porque eu fui no Conselho de Ética, não é a forma adequada, não é? E quando ela me levou no Conselho de Ética porque eu divergi dela aqui na tribuna, que ela chamou a Segurança Pública e a Polícia do Estado de Minas Gerais de genocida, eu disse a ela, não é genocida e a senhora vá estudar mais sobre a Polícia Militar para conhecê-la. Eu não mandei ela estudar de forma pejorativa, não. Mandei estudar sobre a Polícia Militar. Então, deputada, essas narrativas aqui da esquerda, que vez ou outra, elas insuflam um debate em que querem fazer a divisão, homem contra mulher, patrão contra empregado, pai contra filho, professor contra aluno, o Brasil não aceita mais esse tipo de divisão, não? Eu te pergunto, por que uma ameaça é violência política contra uma mulher e uma ameaça a um deputado aqui do sexo masculino não é violência política contra o parlamentar? Então, o que nós não podemos criar aqui é uma ilha de privilégios sob o argumento de que precisamos proteger classes A ou B. Nós temos que proteger o ser humano. Então, para ser protegido aqui, todos os parlamentares têm que ter o mesmo tipo de proteção. Por quê? Que nós vamos beneficiar. E, diga-se de passagem, o projeto, muito bem intencionado, e eu já disse isso, mas o projeto é uma lástima no artigo 3º. Por isso que, junto, mais 13 deputados, quatro deles mulheres, que se sentiram extremamente ofendidas pelas palavras da deputada Andréa de Jesus aqui, no tempo, que eu acho, sim, ela tem que pedir desculpa. Para mim, talvez não precise, que ela não vá fazer isso. Mas para as mulheres, ela tem que pedir desculpa, sim. Ela errou. E quando a gente erra, deputada, quando a gente erra, a sabedoria está em reconhecer esse erro. Não é ir debater e tentar levar argumentos estranhos ao tema para justificar o erro daquele que errou, não. Errou. Vai lá, gente, errei. O que tem de errado nisso? Quem não erra na vida? O que eu não admito, e vou dizer mais uma vez, a senhora foi ali ao púlpito, não falou a essência do tema. Nós fomos ao Conselho porque ela nos chamou, nos acusou de racista ao dizer que somos supremacistas brancos. E não somos. Então, senhor presidente, muito obrigado. Espero que o Conselho de Ética e a deputada, ao, se for o caso, reconhecer o seu erro, pelo menos ela se retrate e peça desculpa aos deputados. Obrigado, deputada Coronel Sandro. Com a palavra para a declaração de voto, deputada Bela Gonçalves. Rapidamente, assim com a palavra, eu vim da Câmara de Belo Horizonte, que era uma Câmara onde o Conselho de Ética não funcionava muitas vezes. E a gente via as sessões se transformando muitas vezes, não é, Macaé? Em uma sessão de baixaria. Eu já levei naquela Câmara, microfonada na cara, entre outras tantas coisas. A vereadora Macaé também foi ofendida diversas vezes. E eles nos prometiam, não é, Macaé? Que se a gente chegasse na Assembleia Legislativa, o espaço aqui era diferente, porque havia uma proteção para que esse espaço democrático aqui fosse respeitado. E eu vejo essa iniciativa em você, presidente, vejo essa iniciativa, de fato, na deputada Leninha, nossa vice-presidente, porque eu fiquei estarrecida com o que aconteceu no dia 14, anteontem, na Comissão de Direitos Humanos, que fazia uma sessão solene de homenagem à memória, à memória da Marielle Franco e do Anderson Gomes. Marielle, que era amiga nossa, que era uma pessoa importantíssima na luta das mulheres, das mulheres negras, das mulheres LGBTs, uma acadêmica, uma pessoa respeitadíssima. A gente ia fazer uma sessão bonita. Estava ali um lugar repleto de mulheres, com várias flores espalhadas pelo chão, bandeiras. Era um dia de luto e de luta. E aí um deputado dessa casa entrou em uma audiência para a qual, assim, sabe? O único objetivo dele era sentar-se em uma mesa em que só tinham mulheres para tumultuar, fazer os vídeos dele e jogar nas redes sociais. Não o suficiente, na hora em que a gente estava discutindo as questões do regimento interno, ele utilizou palavras de baixo calão contra mim, me ofendendo, deputado Aleninha. Fiquei muito feliz de saber que foi chamada a atenção desse deputado. Foi explicado que aqui, nessa Assembleia Legislativa, esse tipo de procedimento não pode prosperar. Porque o que a gente faz aqui dentro, se a gente transformar essa verdadeira guerra de violência política, vai sobrar para a imagem da Assembleia Legislativa e vai sobrar, sobretudo, para nós, mulheres. Porque é verdade, a violência política não está circunscrita às mulheres. Toda pessoa pode sofrer violência política, óbvio. Mas a violência política, e existem estudos sobre isso, recai de maneira mais central sobre as mulheres. porque a gente vive numa sociedade estruturalmente machista. Ela recai mais sobre as mulheres negras porque a gente vive numa sociedade estruturalmente machista e racista. E, quando estou falando de estrutura, estou dizendo que não existe no Brasil a possibilidade do racismo reverso. Porque a estrutura do Brasil é de um racismo estrutural contra pessoas negras e indígenas. Então, era isso que eu queria falar. Eu peço realmente à presidente, à vice-presidente, que a gente consiga, e a todos os deputados, que a gente consiga transformar essa Assembleia Legislativa num espaço de civilidade, onde a palavra, os acordos, tem valor, e um projeto que chega para ser votado aqui, que está acordado, não vai ser desconfigurado no dia da votação, e que as audiências públicas solenes para homenagear uma pessoa que foi executada e que faz falta a tantas de nós, não seja ofendida por alguém que quer fazer videozinho e jogar nas redes sociais. Obrigada. Obrigado, deputada Bela Gonçalves. Com a palavra, nesse instante, para declaração de voto, o deputado Sargento Rodrigues. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, Sr. Presidente, venha à tribuna corroborar com as falas do lúcio colega deputado Coronel Sandro em relação à representação feita à deputada Andréa de Jesus. Eu ouvi aqui duas deputadas que nos antecedeu aqui à tribuna, presidente, numa tentativa de, numa cortina de fumaça, desfocar, e aí a gente tem que tirar o chapéu, eles fazem isso muito bem, tem uma narrativa muito boa, tentando desfocar o absurdo do que foi dito pela deputada na imprensa. E não foi aqui da tribuna, foi na imprensa. Falar que deputados racistas supremacia branca acusando a gente de racismo. Isso é muito grave. Meu presidente, isso é muito grave, presidente Itadeu, é muito grave. E ela precisa, sim, ser submetida ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. E eu quero aqui, deputado Caporezzo, deputado Coronel Sandro e colegas que estão acompanhando, engraçado que quando a gente apresenta uma emenda coletiva, obedecendo o regimento interno, que qualquer deputado pode apresentar emenda. Só que não era só uma emenda de um deputado, ela representava a vontade de 14. Ela foi, não cumpriu o acordo dos líderes, acordo de líderes, é bom que se deixe isso claro, inclusive para a deputada que antecedeu, acordo de líderes não pode amputar a prerrogativa de qualquer parlamentar. O acordo é um acordo, é uma intenção, ela não é uma imposição. Qualquer deputado pode continuar apresentando, até porque ele pode discordar do líder. A discordância aqui é a essência do nosso trabalho. Discordar até discordar, debater, debater e às vezes convergir. e no pouco que convergir, votar o pouco que corrige. Durante o encaminhamento da Comissão de Administração Pública, deputado Coronel Santos, ouvir da colega deputada dizer que a Comissão de Administração Pública estava praticando a censura pelo mesmo exercício do processo legislativo. Apresentar emenda, discutir, encaminhar é do processo legislativo. agora, o que a gente viu, ouviu na imprensa e no Jornal Tempo, a matéria anexada aqui a essa representação do Conselho de Ética é muito grave e o presidente da Assembleia e o Conselho de Ética não tem como deixar de apurar e fingir que não aconteceu, que aconteceu. Agora, engraçado, deputado Caporezzo, olha aqui, deputado Ione, quatro deputados assinaram a emenda e se V. Exª tivesse tido o tempo necessário de avaliar o projeto, V. Exª também ia apresentar a emenda e, já disse ao presidente, dispõe sobre a violência doméstica, a emenda, a emenda bonitinha, só que o conteúdo trazia questões de gênero, de questões de LGBT e que nós não concordamos e se nós não concordamos nós temos o direito. Inclusive, deram uma pernada na Comissão de Segurança Pública e eu já pedi ao presidente dessa casa, olha, se o projeto vai para a Comissão de Mulheres, bacana, mas se tem violência, deputado Ione, quando chega o Assembleia fiscaliza, eu vou lá pedir sabe para quê? Olha, cria mais patrulhas de prevenção à violência doméstica através da Polícia Militar, olha, tem que apurar o crime de feminicídio, de violência contra a mulher, é a Polícia Civil, aí a Comissão de Segurança Pública serve, aí ela serve. Então, nós queremos deixar claro o seguinte, a mesma deputada, Andréa de Jesus, foi nas suas redes sociais, deputado Caporese, que eu printei, e postou isso aqui, presidente. Isso é muito grave o que ela postou, porque o deputado federal, Nicolas, fez um pronunciamento brilhante, irretocável na Câmara dos Deputados, e ela postou nas suas redes sociais, no seu histórico, disse aqui, caçação é pouco, exigimos a prisão do deputado Nicolas, lugar de transfóbico e misógino é na cadeia. Mas espera aí, presidente, alguém que preside a Comissão de Direitos Humanos pode fazer esse julgamento? Não. Quem preside uma Comissão de Direitos Humanos, o que nós aprendemos em direito constitucional, tem que defender a dignidade da pessoa humana, tem que defender o devido processo legal, a ampla defesa do contraditório, não já quer o deputado na cadeia. É essa deputada que veio aqui e chamou a gente de racista, de maioria branca, mas o que nós fizemos foi apenas apresentar uma emenda para que o projeto possa ser melhor discutido. E agora sim, corrigido com o despacho do presidente, o projeto vai à Comissão de Segurança Pública, porque essa comissão precisa ser ouvida. Quem preside uma Comissão de Direitos Humanos tem que obedecer o devido processo legal, a ampla defesa do contraditório e não pode cometer o crime de falar que o outro é racista, porque são premissas básicas de quem defende direitos humanos. Ampla defesa do contraditório, eu não posso ser taxado de racista, eu não posso ser taxado disso ou daquilo, de transfóbico, sem devido processo legal. Para concluir, deputado. E concluo, presidente, pedindo a vossa excelência que a representação assinada também por esse parlamentar, ela seja apurada com serenidade, com rigor da lei, da Constituição do Estado e do regimento interno. Eu não vou ficar mais calado, presidente. Eu não vou ficar admitindo, ouvir a polícia militar ser chamada de capitão do mato e depois pedir proteção. pela mesma deputada. Dizer que não existe esse negócio de polícia militar ser militarizada, mas continuar pedindo a proteção da polícia militar. É a mesma parlamentar. O mandato, a gente não pode tudo, não. E o limite do mandato e das nossas ações é a lei. E é isso que eu espero. O rigor da lei, a apuração transparente. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Caporizo. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas deputados. É de um atrevimento que beira o inacreditável o que a deputada que me antecedeu falou aqui, que eu teria participado da comissão de direitos humanos para tumultuar a audiência da Mariale Franco. Isso, sim, um ato de intolerância política, porque, na condição de membro da comissão de direitos humanos, eu tenho o direito de estar lá, que me foi concedido por mais de 52 mil mineiros para representá-los. E eu vim aqui e foi para fazer o contraponto contra a esquerda. Essa aqui faz parte da minha essência. E lá, a presidente da comissão me deu a palavra. Eu não fui desrespeitoso com a memória da Mariale, eu apenas falei a verdade. ela foi eleita pelos eleitores da Zona Sul. Na Maré, ela teve menos de 50 votos. Na Zona Sul, teve milhares de votos. Então, assim, quem ela representa? Os riquinhos da esquerda caviar, que votaram nela por pensar que ela representa os favelados e pobres. Isso é a verdade. Qual que é o ato de intolerância aqui? Então, quando eu estava fazendo uso da palavra, uma senhora completamente desequilibrada, pegou o microfone da presidente, o nome dela está aqui, Maria Tereza dos Santos, já vou registrar um boletim de ocorrência contra ela, pelos crimes de racismo, injúria e calúnia. E sabe o que ela falou para mim? Coronel Sandro, Sargento Rodrigues, falou o seguinte, o senhor não pode falar, o senhor não pode falar porque o senhor é branco. peraí, olha o tamanho da grandiosidade que foi praticada nessa casa. Imaginem se fosse o contrário acontecendo. Alguém pegando o microfone e virando para um deputado e falando, olha, você não pode fazer uso da palavra porque você é preto. Você é preto, fascista e mal nascido. Foi do que me chamaram. Falaram que eu sou branco, fascista e mal nascido. Sabe quem que é mal nascido? As crianças que são abortadas por pessoas que defendem o que a Marielle defendia, a transformação do útero em um cemitério. Essas pessoas são mal nascidas. E é claro, é inaceitável que a minha palavra tenha sido tirada e depois que a presidente que está ali na condição de presidente e não deve utilizar a sua posição política de maneira parcial e sim assegurar os meus direitos regimentais, tenha simplesmente concordado com isso, não me devolveu a palavra e a audiência tocou normalmente. Por causa disso, eu elaborei aqui a seguinte questão de ordem, embasado nos artigos 165 e 167 do Regimento Interno. O Regimento Interno, no inciso 4º do artigo 46, assegura expressamente ao deputado o direito de usar da palavra, pedindo-a previamente ao presidente da Assembleia ou de comissão. No mesmo sentido, de forma complementar, o Regimento Interno atribui ao presidente de comissão, no artigo 120, inciso 6º, a competência para conceder a palavra ao deputado que assim a solicitar, seja ele membro ou não da comissão que estiver presidindo. Não há, nesse caso, discricionariedade no ato da presidente da reunião solicitada a palavra. Ela deve, no momento adequado, ser concedida. A minha palavra foi concedida e depois foi retirada. O direito ao uso da palavra por parte do deputado faz parte da essência da atividade de qualquer parlamento nas democracias modernas. Dentro dos limites previstos nas normas de organização interna, não pode ser obstado. A Comissão de Direitos Humanos realizou, no dia 14 de março de 2023, às 16 horas, a sua primeira reunião extraordinária, que teve como finalidade debater a violência política contra as mulheres e o andamento das investigações do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Um ato que realmente foi lamentável. No dia 14 de março de 2023, data em que o crime completa cinco anos, no decorrer desta reunião, a deputada que a presidia e que também é a presidente da referida comissão, não concedeu o uso da palavra. Só vou terminar aqui a minha questão de ordem. Não foi apresentada pela presidente naquela ocasião nenhuma explicação ou fundamento que pudesse talvez justificar sua atitude. Cometeu-se assim um ato arbitrário ao arrepio das normas regimentais e em manifesta ofensa ao direito constitucional de livre manifestação política de todos os parlamentares, independentemente de sua filiação partidária ou ideológica. A situação descrita pode ser comprovada por meio das gravações existentes. Portanto, em decorrência da manifesta ofensa aos princípios basilares que orientam a atividade parlamentar, solicita-se ao presidente da Assembleia como fiscal da ordem, nos termos do artigo 83 do Regimento Interno, que adote as providências necessárias para que o Regimento Interno seja observado em todas as reuniões da Casa e que se assegure que tais situações não se repitam. Adicionalmente, solicita-se que a transcrição e notas taquigráficas da reunião que houve as ofensas narradas nessa questão de ordem não sejam incluídas no acervo de que trata o artigo 8º, inciso 3º, da deliberação da mesa número 2.596, de 15 de setembro de 2014. O que aconteceu foi extremamente grave. como foi extremamente grave também que parlamentares tenham chacido chamados supremacistas brancos. Essa história de que racismo invertido não existe está se provando uma mentira aqui dentro. A direita vive em Minas Gerais. Deputado Caporezo, a presidência vai analisar a sua questão de ordem e oportunamente lhe responderá. Declaração de voto, deputado doutor Jean Freire. Bom dia, senhor presidente, vice-presidenta Leninha, colegas deputados e deputadas, público que nos assiste. A deputada Bela usou, pediu, acho que pela ordem ou declaração de voto, e fez uma fala que remetia ao tempo que ela era vereadora. E ela, e acho que a deputada Macaé também já havia me comentado como que era a situação na Câmara de Vereadores. Nós iniciamos esse mandato a deputada Andréia sendo desrespeitada aqui dessa tribuna logo no início e nem por isso ela pediu artigo 64. E no dia a dia nós temos visto o desrespeito aqui nessa casa. Eu quero, como disse a deputada Bela, parabenizar o deputado Tadeu, a deputada Leninha, que eu sei que tem sido, eles estão fazendo todos os esforços no Colégio de Líderes, estamos fazendo todos os esforços para que realmente seja um ambiente diferente. O que aconteceu na audiência pública que estava relembrando relembrando a vida da Marielle, que estava em memória da Marielle naquele dia, foi um desrespeito brutal e que novamente é repetido aqui, e que novamente é repetido dessa tribuna. Tantos assuntos que nós temos de pautar, independente que a direita vive ou deixa de viver, e na verdade, eu acho que não tem ninguém aqui de esquerda que quer acabar com a direita. é importante o bom diálogo, é importante que possamos fazer a boa política, mas nós não podemos, e acho que o movimento, os esforços que tem sido feito para que se funcione a comissão de ética, nós não podemos deixar de maneira nenhuma que o tempo do presidente, que o tempo da mesa, seja acumulado e seja usado e desperdiçado com estas agressões aqui nessa casa. Quando alguém joga tantas pedras, tantas pedras, não tem um dia sequer que não deixa de fazer esse ataque barato. O que aconteceu nessa audiência, deputado Ulisses? Eu ouvi em São Paulo, eu estava em agendas lá, Vossa Excelência ouviu comentários em Brasília, o mundo viu aquele vergonhoso momento de desrespeito, de desrespeito. Olha, eu tenho muitas divergências aqui nessa casa e fico imaginando se eu adentrasse a uma audiência pública, deputada Biondini, com certeza nós temos posições diferentes, eu tenho posições diferentes das mulheres de outros partidos aqui dessa casa. Imagino se vocês forem fazer uma, chamarem para uma audiência pública, para uma temática, que eu entrar lá simplesmente com o intuito de ofensa, de atrapalhar, de jogar, como diz o deputado Betão aqui, pílulas. Eu acho que está passando do momento que a discussão seja de alto nível. está passando do momento. Não foi uma, duas vezes que eu vi a deputada Andréia, que eu vi a deputada Bela, que eu vi a deputada Beatriz, inclusive no outro mandato também, sofrerem esse tipo de agressão. Não foi uma, duas vezes. Muitas vezes nós optamos às vezes pelo silêncio, tem momento que talvez o silêncio seja a melhor resposta. Olha, eu já várias vezes subi nessa tribuna e eu vou evitar falar o nome para evitar pedir a resposta, mas eu várias vezes já subi essa tribuna e elogiei deputado que pensa totalmente diferente de mim, que trabalha, que está aqui presente, que respeita e sabe dialogar, sabe discutir nas comissões aqui nessa tribuna. Então, eu quero repetir muitas falas, me apegar na fala da deputada Bela. Está passando da hora da gente, todos nós, termos um diálogo mais à altura e darmos o devido respeito que a casa, que os ouvintes, que os telespectadores, que o povo mineiro merece. Obrigado, deputado doutor Jean. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Ulisses Gomes. Presidente Itadeu, nossa vice-presidente Leninha, deputado Cristiano, deputadas, deputados. Presidente, eu quero lamentar a gente ter que publicamente, não é gastar o tempo de cada um, mas nós estamos aqui a serviço, nós temos que ter todo o tempo do mundo para servir a nossa população. Mas eu não tenho dúvida que esse tempo tem que ser priorizado para a gente discutir soluções dos inúmeros problemas que Minas Gerais tem. De desigualdade, de miséria, de uma infraestrutura jogada ao descaso que nós estamos vendo em cada canto do nosso Estado, são problemas, nós temos muito a tratar. Agora, a gente tem que, a toda sessão, seja ela ordinária ou extraordinária, em cada comissão, ficar refém do oportunismo, ficar refém das redes sociais e das pílulas que querem agradar única e exclusivamente a sua bolha e o seu público, o povo mineiro não merece. Essa casa não pode se submeter a isso. Nós, da oposição, temos buscado, com todo respeito e o diálogo, alternativas, hora de bastidores, hora na amizade, hora no bom senso, mas todas elas submetidas ao silêncio nosso, à espera de que a compreensão e realmente o bom senso prevaleçam. mas como, infelizmente, o que está prevalecendo aqui nessa casa é o oportunismo barato de, a todo momento, querer responder para a sua bolha e, em hipótese nenhuma, discutir os problemas de Minas e, lamentavelmente, neste caso, independente de quem tenha mais ou menos razão de um fato, querer formalizar denúncia ao Conselho de Ética, algo que, até agora, ninguém da oposição fez, eu queria compartilhar com a Vossa Excelência que nós vamos fazer esse levantamento, pedir, obviamente, aos anais da casa, nós vamos levantar, então, que este mandato, então, nós vamos submeter também da oposição ao Conselho de Ética essas denúncias. Porque, e eu estou dizendo nesse tom, presidente, porque não é isso que a gente quer. Tem certeza que o povo de Minas, seja ele de direita, seja ele de esquerda, o cidadão comum que escolheu deputados e deputadas aqui, que é a resposta daquilo que a gente tem a oferecer de resultado para a vida do cidadão. Não é simplesmente ficar debatendo e criando pílulas para a internet para agradar o seu público e aumentar os seguidores no seu Instagram, mas é aprofundar o debate de Minas Gerais aqui. Lógico que esses debates e projetos e soluções, ora vai ter opinião contrária a favor e nós vamos ter que aceitar que faz parte do jogo democrático. Mas não faz sentido, presidente, a gente ficar, entre aspas, entre aspas, grandes aqui, perdendo tempo em debates neste nível que nós estamos tratando aqui. Reféns de redes sociais e do interesse de um ou de outro. Então, eu queria realmente compartilhar um pouco de angústia, mas pedir a Vossa Excelência o quanto antes a instauração desse Conselho de Ética para que a gente possa, nesta compreensão, ter um entendimento nessa casa. Porque não faz sentido a Assembleia Legislativa se submeter a esse nível de debate. Com todo o respeito, deputados, que querem isso a todo momento, é baixo o que Vossa Excelência estão querendo fazer com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E a oposição, nesse caso, não vai permanecer silenciosa. Nós vamos encaminhar. O que a deputada Bela e as deputadas passaram na última comissão em audiência pública foi um desrespeito, sim, desnecessário, oportunista, e que nem por isso nós fizemos esse tardalhaço que nós estamos vendo aqui. Então, eu queria pedir a compreensão de todos os deputados e deputadas, porque se tem uma coisa que eu acredito é que existe um nível maior do que esses que Vossa Excelência querem debater. e, se é possível, é neste nível que nós, da oposição, queremos continuar ajudando a reconstruir o nosso Brasil e, obviamente, ajudar na reconstrução de Minas Gerais que passa por tanta dificuldade e o nosso povo espera. Então, eu fui aqui, presidente, genérico, porque eu confio na condução de Vossa Excelência, na forma como nós vamos dialogar uma alternativa de construção mais harmoniosa no Legislativo mineiro. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Ulisses Gomes. Com a palavra, declaração de voto, deputado Noraldino Júnior. Senhor presidente, nobres colegas, senhor presidente, eu queria também falar, tocar nesse assunto, porque, senhor presidente, é um assunto que muito me incomoda. e eu não quero colocar aqui, presidente, posição em relação à base ou oposição ou direita ou esquerda. Eu queria chamar os deputados para uma reflexão de respeito. De respeito que essa casa, ela é o sinônimo de respeito. E o histórico dessa casa foi respeito aos colegas. E, sem posicionar, falando novamente em relação à direita ou esquerda, eu acho que nós estamos aqui e nós temos que dar exemplos, claros exemplos, da necessidade de diálogo. Quantas e quantas vezes eu discordo de vários deputados e várias deputadas aqui. Eu procuro primeiro dialogar. Eu digo que eu não posso, presidente, eu e esses extrapolamentos existem de todos os lados. E, nesse caso em específico, eu acho que o que nós temos que fazer é dialogar, é reparar os danos, ao invés de colocar mais fogo nesse momento, presidente. Porque qualquer um de nós, V. Exª, presidente, deputados da direita, deputados da esquerda, deputados do centro, eles se posicionam. Nesse momento em específico, eu fui convidado para assinar essa emenda. Eu achei que a emenda era... eu entendi como uma emenda que fosse necessária ser assinada, concordo com a emenda e assinei. E não fiquei satisfeito, presidente, é com a consequência em relação à fala, incluindo a mim, em relação a essa emenda. Mas também não quis, quando fui convidado para assinar a representação no Conselho de Ética, eu não quis assinar, porque eu acho que primeiro a gente vai extrapolar todas as possibilidades de diálogo, uma retratação, porque muitos de nós, muitas das vezes, extrapolamos. E não é vergonha nenhuma nós reconhecermos o extrapolamento e, opa, espera aí, porque eu vou concordar e discordar com vários colegas aqui, mas, deputada Leninha, sempre vou respeitar. Como respeito a senhora, como admiro o trabalho da senhora, mesmo discordando de alguns pontos de vista. Então, eu acho que existe agora, e aí vou colocar deputada Leninha, deputada Beatriz, deputada Macaé, deputado Caporese, deputado Coronel Sandro, deputado Sargento Rodrigues, a necessidade de nós dialogarmos, mesmo discordando de muitos pontos. Então, presidente, eu acho que essa, eu acho que essa seria a melhor linha do que nós darmos continuidade, porque há todas essas, enfim, ao invés de colocar fogo nesse momento tão sensível, é a gente apagar essas chamas. Podemos discordar ideologicamente, mas vamos respeitar um colega, o posicionamento do outro. eu acho que essa casa, durante todos esses anos que eu estou aqui, eu vi esse diálogo e esse ambiente predominante aqui. É lógico que algumas vezes extrapola, mas vamos manter o respeito a todos os colegas, e tenho certeza, presidente, que vossa excelência tem condições de conduzir isso aí muito bem, está conduzindo muito bem, para que nós possamos passar desse momento e discutir as questões que são relevantes e precisam da participação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigado, deputada Noraldino Júnior, com a palavra para a declaração de voto, deputada Chiara Biondini. Presidente, com todo o respeito, uma coisa que a esquerda não faz é ficar calada. Então, nós viemos aqui na semana passada, tiramos de pauta um assunto que nada tinha a ver com a emenda, questão sobre ideologia de gênero, e a deputada, a deputada Andréa de Jesus, foi no tempo falar que nós somos supremacistas brancos. Faço questão de ler o conceito. O conceito de supremacia branca advém de um conjunto de ideias racistas que acreditam que o homem branco é naturalmente superior a todos os outros. Historicamente, tem ligação com o neonazismo e foi bastante difundido pelo grupo Kuklusskan, o sistema de apartheid implementado na África do Sul no século passado, também é um exemplo conhecido do que se denominou supremacia branca. O que nada tem a ver com o que foi discutido, tem 100% direito do nosso grupo de entrar contra ela no Conselho de Ética, então assim a gente fez, e eu acho que ela realmente passou dos limites, e nós gostaríamos até de uma retratação da deputada, é por isso que a gente fez essa entrada no Conselho de Ética, e se a esquerda achar que algum de nós fizermos algo parecido com isso, agressivo dessa forma, podem fazer também como fizeram com o Nicolas lá na Câmara dos Deputados, não se calaram, falaram, postaram, denunciaram, fizeram um escândalo com o que ele fez, e para mim é mais grave ainda o que a deputada Andréa de Jesus fez conosco. Então, jamais a gente poderia ficar calado com um discurso desse que partiu dela, ir no tempo e falar com essa agressividade de nós, que inclusive emenda a todos nós. Obrigada, presidente. Presidente, questão de ordem. Declaração de voto do deputado Gustavo Baladares. Eu pediria o encerramento de plano da reunião por ausência de quórum. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputadas para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas, com ordem do dia já publicada, e para a reunião especial também de hoje, às 20 horas, destinada a homenagear o grupo de pesquisa The Together Trial, sediado em Minas Gerais e referência de pesquisa mundial pelos experimentos realizados com reposicionamento de fármacos para o tratamento da COVID-19. Levanta-se a reunião. Você acompanhou a segunda reunião extraordinária de plenário nesta manhã de quinta-feira, começou às 9 da manhã, nesta manhã 11 projetos estavam em pauta e desses 11 projetos, se...